Fala galera da Paraíba, o velho do mundo, o malu Del Ferreira aqui que tá falando, Davi Luca Meus sucessos tocam aqui com o Del Ferreira, tá bom? Tamo junto Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mandei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando falo eu não tô te escutando Fica brava assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me embelizando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou Entrou, olha minha cara de contente Quem dera Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva Você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa Longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar Já no momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí na portaria Pede então pro seu processo liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane e que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Me desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Quem sou eu? Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Onde foi parar? Perco o sentido É só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar na minha vida Apontei Pro coração me atirei Apostei Nessa paixão E te ganhei Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar O meu mundo parou Parecia triste Coisa de cinema Mas até que enfim Você chegou Todo exagerado Hoje eu sei que sou Mas a minha vontade Hoje é te chamar De meu amor Tô pulando etapas Meio maluquinho Tão diferente Do que eu sou Se tiver muito Por favor me fala Dá um jeito Manda eu para É que eu não sei pensar Em mais ninguém Na roda dos meus amigos Não me reconhecem mais Só sei quanto eu mudei Por dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito Acordo cabelo Esse teu sorriso Esse teu calor O jeito do beijo Esse teu carinho Esse teu corpinho A gente cachou Tão bem Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito Acordo cabelo Esse teu sorriso Esse teu calor O jeito do beijo Esse teu carinho Esse teu corpinho A gente cachou Tão bem Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor